Hoje no canal você vai aprender da ordem de boot nessa placa-mãe ASRock, modelo dela B450M. Essa placa-mãe está com processador Ryzen 5, modelo 5600GT e 16GB de memória RAM. Para vocês dar uma ordem de boot, primeiramente acessar o BIOS, pressionando a tecla dela repetidamente. Nós vamos fazer o seguinte procedimento, aqui na tela principal vende as informações da placa, é muito simples você aplicar uma ordem de boot. Vocês vão dar um clique aqui nesse menu avançado e depois dois cliques aqui nessa CPU Configuration. Aqui embaixo vocês podem ver o TPM, está habilitado. O de vocês, se tiver desabilitado, vocês clicam aqui para habilitar o TPM da sua placa-mãe, conforme o meu está aqui. Depois de ter feito essa configuração do TPM, vocês vão clicar aqui nesse menu de Segurança. Em Segurança, vocês vão dar dois cliques aqui em Secure Boot. Essa opção aqui de Secure Boot, ela tem que estar dessa maneira aqui. E aqui é o Secure Boot Mode, ela tem que estar dessa maneira aqui. Depois vocês venham aqui na opção de Boot e vocês selecionam o seu dispositivo bootável. No caso aqui é o meu pendrive bootável. Se tiver vindo para o leitor externo, é só selecionar o leitor externo. No final, clica aqui em Exit, no lado direito, e clica aqui para você salvar as informações e SIM. Que em seguida, o seu computador, ele vai vir pela online boot, pelo pendrive ou dispositivo que você selecionou. Quando eu clico aqui para salvar as informações, já já vai fazer o reconhecimento do nosso pendrive. A tela fica dessa maneira, você pode ver aqui que o computador está ligado, o vídeo não está piscando. Já já vai fazer o carregamento aí do nosso dispositivo. No volta, eu vou formatando o pendrive. Já começou fazendo o carregamento aqui do nosso pendrive. E nessa primeira tela aqui de configuração do Windows 11, Vamos alterar aqui o teclado método de entrada, português, brasil, bnt2. Vamos clicar para avançar. Em seguida, instalar agora. Nessa próxima tela de ativar o Windows, vocês clicam aqui, não tem a chave do produto. Mais tarde, depois que você instalar, você faz a ativação do Windows 11. Clica aqui, não tem a chave do produto. Seleciona alguma versão do seu gosto. Eu vou clicar aqui em todas as linguagens e clicar para avançar. Nessa próxima tela, aceita o estego de licença da Microsoft e clique em avançar. Que tipo de instalação você deseja, seleciona uma personalizada. E aqui, como não tem partição para a gente preservar, nós vamos excluir todas as partições para fazer assim uma instalação limpa do Windows 11. Vamos excluir todas as partições, até que o HD fique como não alocado. Aqui no caso aqui, um SSD de 500GB, nós vamos clicar em novo e aplicar em ok. Que vai se criar uma partição do sistema e uma partição primária. A partição primária é onde instalado sempre o sistema operacional e vamos clicar para avançar. E agora, nesse momento, é só aguardar fazer os status do Windows. Que vai de copiando os arquivos do Windows até concluindo. Nessa fase toda, o Windows sempre inicia várias vezes. Então, pessoal, está seguindo a ligua cópia dos arquivos? Então, hoje no canal você aprendeu como dar ordem de boot nessa placa-mãe AS ROG B450M. Amanhã o nosso canal volta para dar dicas, truques e maceitos sobre o grande Windows 11. Se inscreva no nosso canal, solta o like e amanhã a gente volta para outros vídeos. Fui, tchau pessoal!